Trata-se de uma ótima notícia tanto para a educação quanto para a saúde, que sabemos todos demandam mais investimentos. Renan Calheiros lembrou outras matérias aprovadas pelo Congresso e sancionadas pela Presidente da República. Entre elas, as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados, o projeto que criou o Sistema Nacional de Combate à Tortura, a regulamentação do médico, o chamado Ato Médico, e o atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas de violência sexual. A transparência nos direitos autorais, a responsabilização de pessoas jurídicas que auferir vantagens em corrupção, a defensoria pública e agora na próxima segunda-feira, como avisei anteriormente, a distribuição dos royalties do petróleo. O presidente também fez um balanço das matérias aprovadas pelo Senado no último mês, mais de 40 proposições. O fim do voto secreto e outras matérias que ainda aguardam deliberação por parte dos senhores deputados. Nesta relação, estão, como todos acompanharam, a mudança do critério para suplentes de senadores, proibindo o parentesco, a ficha limpa para servidores dos três poderes, a que facilita o exercício da iniciativa legislativa por parte da sociedade, a que define a organização criminosa, fundamental também para o combate ao crime, ao crime organizado sobretudo, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção ou outros crimes. Ele cobrou da Câmara dos Deputados a aprovação de temas já votados pelo Senado, como as novas regras para a tramitação de medidas provisórias. Que se altere, é evidente, aprimore, até mesmo rejeite, se for o caso, mas que o Congresso Nacional dê a palavra final para temas candentes e cujas votações podem ser consideradas históricas para o Parlamento brasileiro, além, obviamente, do fortalecimento do bicameralismo. O presidente disse ainda que o Senado vota este mês a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto. Mas ainda há divergência se a nova regra vai valer para vetos presidenciais e indicação de autoridades. Quando cheguei aqui, pensava muito nessas duas circunstâncias, que são realmente complexas. Mas hoje não tenho dúvidas em relação a que o voto tem que ser aberto para que mostremos a nossa cara à sociedade. Qual é a visão que nós podemos ampliar o voto secreto? Eu entendo que deveria ser em todos os casos, mas só a votação é que poderá assegurar isso. Nós deveríamos garantir primeiro o voto aberto como primeira conquista para julgamento de parlamentar, de senador e de deputado e, paralelamente, nós apreciaríamos as outras modalidades de voto aberto. Por quê? Porque se nós tivermos, com relação a qualquer um dos itens, dificuldades para colocarmos 49 votos, a matéria será inócua e voltará sem eficácia, sem resultado, para tramitar na Câmara dos Deputados. Nós primeiros garantimos o concreto, a parte, e discutiremos o todo, para não corrermos o risco de, em nome do todo, perdermos a parte.